Salve meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, é o seguinte, eu tô aqui, nossa continha, padrão, essa semana eu não fiz muita missão, porque tá meio corrida pra mim, mas a gente tá conseguindo fazer as gravações, pelo menos, né? Hoje eu quero falar uma coisa a respeito desse Pokémon aqui, mas eu vou explicar pra vocês direitinho. Ele nem entrou no time ainda, pretendo colocar ele quando ele tiver duas estêplas, ele vai tá desse jeito aqui quando ele entrar, no PVP. A galera tava falando assim, pô, você tá fazendo a galera perder o investimento, vocês tão farmando um Charizard que nem é um Pokémon bom, depois a galera vai ficar pra trás e tal. E aí, eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um vídeo me retratando, tem tempo que eu ia fazer esse vídeo, acabei não fazendo, já me perguntaram algo a respeito, eu também não fiz, então eu juntei um monte de pautas e faço o mesmo vídeo. O que eu quero explicar pra vocês? Galera, existe uma função no game, que é essa aqui, o Growth Transfer. Você pode simplesmente transferir algum dos seus bichinhos, dependendo do level que ele tiver upado, tá? Então, vamos supor, aqui a gente tem o Arceus. Eu não vou tirar ele, ele já tá aqui porque ele foi o único que aceitou, tá galera? Eu não vou, eu não vou tirar ele de vínculo, bloqueio e tudo mais, porque nesse momento eu não vou, eu não vou fazer a função, só quero falar pra vocês a respeito. Primeiro que pra liberar esse aqui, galera, tem que tá com, pra liberar esse aqui, você tem que tá com um nível bem alto de itens, tá? Eu acho que aqui vai falar, ó, a Transferência de Crescimento só funciona em Pokémon que atende as condições listadas abaixo. Ó lá, nível 60, ok, já tenho. Classificação vermelha ou superior de estrela, laranja, laranja 1 ou superior, no caso o meu Arceus é o único que tem, ele tem laranja mais 2. 3. Treinar e Preitreino, laranja ou superior a BA, transferência de Crescimento funciona em 2 Pokémon da mesma classe, ou seja, o Crescimento de um Pokémon da classe SSS só pode ser transferido para outro Pokémon SSS. A classe SS só pode, só para a classe SS e classe A, somente Crescimento para a classe A, mais diamantes. É, já que os custos de crescimento dos dois Pokémons variam de, se o Pokémon SSS estiver equipado com cartas de melhoria e classificação, a carta será devolvida ao inventário. Classificação será devolvida ao inventário, itens, runas não serão transferidos. Peraí, esse sobre a carta aqui é o quê? Equipamento com cartas de melhoria e classificação. A carta é desenvolvida do inventário e itens, runas serão transferidos, não serão transferidos, natureza e habilidades do Pokémon não serão transferidos. Praticamente, galera, o que ele vai transferir aqui é só o, é como se fosse só o, olha lá, como que eu vou falar? Nossa, quase não sai, as estrelas e a, e o hipertreino, tá vendo? Então, basicamente isso aqui, ó, é como se ele só transferisse isso e isso. Porque ela falou que as cartas voltariam para o inventário, que seriam essas aqui. Mas por que que eles estão falando isso? Porque a limitação do game, galera, isso aqui tudo que eu estou falando vai fazer sentido daqui a pouco, tá? Eu prometo. Por que que eles estão explicando isso? Aqui, a única limitação que vai fazer é de você transferir para um Pokémon da mesma classe, por exemplo, SSS ou SSS ou SSS e sucessivamente. Pode ser que você passe, vamos supor, de um Arceus para um, sei lá, um Xernas, e aí ele não vai passar as cartinhas, por exemplo, porque o Arceus ele é do tipo normal e o Xernas é do tipo fada. Ali pra mim não ficou muito claro, não pelo menos no texto, e como eu nunca fiz, eu não vou saber dizer exatamente pra você. se ele vai passar a estrela mesmo para um Pokémon que não seja da mesma classe que ele. Não tenho essa certeza, depois eu vou apurar direitinho, tá? Como assim mesma classe que ele? Essa aqui, galera, ó. Então vamos supor o Arceus. Aqui vai dizer, nas melhorias, que ele divide estrela com normal, lutador, voador, veneno, terrestre e fogo. Teoricamente, não sei, mas isso não faz diferença pra o que eu vou falar, a informação não vai estar errada, mas eu tenho certeza que alguém vai assistir o vídeo e vai saber explicar melhor pra gente. Ele, teoricamente então, galera, ele poderia passar as cartinhas dele, ou melhor, essa pedrinha dele, pra esses aqui, ó. Pelo que eu entendi, ele pode passar pra qualquer um, mas isso não vai fazer diferença, tá? Por isso que eu falei, se alguém quiser corrigir, pode corrigir, mas não tem problema. Aqui tá falando isso que ele é compatível, normal, lutador, voador, veneno, terrestre e fogo. O que que eu entendi? Ele pode passar mesmo por Sharnes, que é fada. Só que ele só vai passar isso aqui e o Hipertreno, entendeu? Ele não passa as outras coisas. Por que que ele não passa as outras coisas? Aí é o que eu quero mostrar pra vocês. Por exemplo, aqui, galera, ó. Cadê? Oi. Por que que eu não tô conseguindo? Ah, tá. Aqui. Essas aqui, galera, aqui eles falaram que não vai passar. Por que que não passa as cartas? Porque a carta varia de acordo com o Pokémon que você tá upando. Então, vamos supor. Como ele é um Pokémon normal, ele vai ser compatível. Ele vai ser compatível com... Com... Cara, deixa eu ver se tem algum outro SSS normal. Acho que não tem não, mano. Não, não vai ter não. Não. Tá. Peraí, deixa eu pensar aqui direito. Não, não tem. Realmente não tem. Aqui, ó. Como não tem nenhum outro Pokémon SSS do tipo normal aqui, pra ele transferir isso aqui. Mas também não precisaria ser SS, tá, galera? Pode ser só um Pokémon normal. Então, por exemplo, eu resetando o Arceus, todos esses Pokémon aqui, ó, aproveitaria 100% das cartinhas dele. Ok? Todos os Pokémon. É... Aí que entra o porquê que eu tava explicando pra vocês aquela questão de herança lá. Pra galera que tá falando, ah, você tá fazendo a galera agora, tá errado. Charizard não vai prestar, etc e tal. Tem esse plano B, que é o quê? Se a gente der uma olhada aqui, ó, nas evoluções dele, vai tá falando Pokémon do tipo normal, lutador, voador, venenoso, terreiros, fogo e fogo. Que é o mesmo do Arceus, né? Então, mesmo que o Charizard não se dê bem, eu posso transferir pra esses outros aqui, ó. Normal, lutador, voador, venenoso, terra e fogo. Ok? Venenoso eu não me recordo nenhum. Terra... A gente tem o Graldon, por isso que eu falei que eu poderia transferir pro Graldon, se fosse o caso. É igual eu falei pra vocês, ah, se eu fizer o Charizard e ele não ficar muito bom, eu compro um Graldon e coloco os equipamentos do Charizard no Graldon. É... O Graldon a gente consegue comprar ele aqui, ó. Ele vem na... Aqui, tá até aqui, ó. Pronto, ó. Tá aqui o próprio. Ó, tá vendo, ó. Eu ainda não tenho a habilidade dele, né, que é o Desert Land, mas eu já coloquei pra farmar. Se vier, é lucro. Então, por exemplo, resetando o Charizard, eu posso transferir pro Graldon 100%. Lá naquele negocinho que eu mostrei pra vocês de herdar aqui, ó, não é possível, tá? Pra mim fazer essa transferência aqui, teria que ser da mesma classe. Então, teria que ser o S, S, S. Como o meu Charizard é só S, ele não tem o nível suficiente pra mim fazer isso aqui. E outra que eu também não ia transferir do meu Arceus pra ele. Eu teria que transferir do meu Charizard. Só que o meu Charizard é um S só, então ele não vai pro Graldon. Aí entra a segunda opção, que é isso que eu queria falar com vocês. Por exemplo, a segunda opção é essa daqui. Lupone, por exemplo. Ela é do tipo normal e lutador, que é compatível, né? Dá pra vocês ver, tá vendo? Normal, lutador. E ela também vai receber o... Não, o Hipertreino não, porque é de fogo, né? É, infelizmente o Hipertreino não vai receber. Mas isso aqui é o de menos que a gente consegue converter, tá vendo? É mais... é caro, né? Mas dá. Ela vai receber o tipo normal, as estrelinhas, né? Que é o mais importante. E ela não vai receber as cartinhas aqui, porque como ela é do tipo normal, ela receberia 100% do Arceus. Do Charizard eu já tenho dúvidas. No caso do Charizard, como ele é fogo inicialmente, eu poderia, por exemplo, transferir as cartinhas dele pra um Pokémon... Deixa eu ver se tem algum que é 100% fogo aqui. Classicar... Deixa eu postar o Zé. Pô, o que eu fiz errado? Ah, tá. Agora sim. Aqui, ó. No caso do Charizard, como ele é do tipo fogo, eu posso transferir tudo pro Victine, pro Entei, pro Moltres e só. Porque os outros ali não é interessante. Isso dos SS, né? Agora do tipo S, eu poderia transferir... Peraí, deixa eu tirar os outros. Aqui. Do tipo S, eu posso voltar pra Valcarona. É uma opção, tá? Pra galera que fala que ela é boba, que eu tirei do time. Eu posso voltar pra ela. Ela aproveita 100% das coisas do Charizard. Charizard, inclusive, ela aproveita até mais do que isso, né? Ela aproveita o Hyper Treino e tudo. Pode ser o Blasiken também. É uma boa opção. Isso aqui eu... Eu tava lembrando de falar, mas eu não... Quando a galera comentou do Charizard, eu pensei assim... Vou falar pro pessoal que eu posso usar o Blasiken, por exemplo. Mas eu posso transferir pra ele aqui, galera. Ele também é uma opção. Ele já tem Speed Buster, tá? Já tem as skills. Ele tá pronto pra usar no PVP. Esse meu Blasiken aqui, ó. Tem só a Sword Dance, mas eu tenho aumentar volume aqui. Mas eu tenho TM lá pra usar a Sword Dance, caso eu prefira, tá? Eu preciso, na verdade. Deixa eu ver aqui mais um, que eu tinha visto mais opções. Deixa eu ver. Bocarona. Esse aqui eu nem cheguei a usar. Ah, tá. Nossa, quase tava esquecendo. Eu... Eu tentei, galera. Eu fui ver se era viável, por exemplo. O Infernape. O Inserendo Ar. Esse aqui, realmente, não consegui fazer ele ser útil de maneira alguma. O Infernape, talvez. Porque ele tem um Speed até legal. Não sei se vocês já repararam. Vamos dar uma olhadinha. Por que eu tô falando esses nomes pra vocês, galera? Porque esses são os skills Charizard transferem 100%. Por que eu tô falando isso? Então, é... Pra galera que tá falando que, às vezes, vai montar um bichinho e pode não ser. Se não adaptar pra vocês, galera, vocês têm essas opções de Pokémon de fogo pra transferir todos os recursos. Não fique desperdiçado. Ou, se você quiser, vocês podem transferir pro Graldon, que seria a minha ideia inicial. Eu vou até ver quantos... Quantos... Quantas moedinhas aqui eu tenho. Eu tô com 952. Próxima vez que vier o Bingo, eu já pego aquela... O item lá de 150. Então, eu já vou pra 1100. Mais 400 moedinhas aqui, eu já consigo pegar o Graldon. Apesar de que a galera não ficou muito animada de eu falar que ia pegar o Graldon, tá? Eles falaram que tinha outras opções e tudo mais. Mas, isso é irrelevante agora porque a gente tá vendo, beleza? Então, por exemplo, a gente tem essa opção aqui. Tinha os bichinhos lá que eu olhei, que eu tô falando pra vocês, hein? Então, por exemplo... O Incineroar eu olhei e não tava muito bom. O Infernape tá razoável. Olha ali. 128 de Spit, né? 164 de Ataque. Aí já é interessante. O que fica legal nele é o Iron Fish, que aumenta o poder dos movimentos do tipo Soco. Tá? Então, por exemplo, todos os Punch nele ficam roubados. Aqui, ó. O Mesh Punch, por exemplo, que tem prioridade, já fica roubado. Punição é... Eu acho que a punição é maior. Maior a força do aparente, será o poder do movimento. Isso aqui não. Acrobacia não. Aqui que a gente tem, ó. Aqui, galera, ó. Soco de fogo, soco de força, soco trovão. Todos esses movimentos são aumentados com o Infernape, por causa dessa skill aqui, ó. Aumenta aqui tanto? 20%, tá, galera? Tem uma lista aí de coisas compatíveis. Deixa eu dar uma olhada. Ah, faltou puxar aí, né? Aí, ó. É isso aqui, galera, ó. O único problema que eu acho nele é especial ataque aqui, ó. É muito desperdiçado. Mas, de resto, tá até legalzinho. Engraçado que nesse game, no início, eu ainda vi alguns. Agora, não vejo mais. Aparentemente, a galera não curtiu muito ele, não, tá? É, eu não vou mostrar mais bichinhos aqui desses, porque não vai fazer diferença. Tem o Victine também. Na Romba, ele destrói demais, inclusive, galera. Mas, no game normal, eu quase nunca vejo. O problema de Pokémon de fogo é que, do mesmo jeito que eles têm um dano muito forte, eles também têm muitas fraquezas. E o que acaba dificultando um pouco a Jorbalina. É aqui, ó. Achei. Olha lá, galera, ó. Vou pôr o Shiny já. Ó. 120, 120, meio assim. O problema aqui é isso aqui, ó. 60 de velocidade. Isso é o que pega. Mesmo se vocês usassem aquela skill pra buffar ele, que é essa daqui, ó. É, ó. Nem tá aqui a skill. Tem que tá aqui em T&M. Ó, mesmo que vocês usassem isso aqui, ó. Carga de fogo, pra ele ficar mais um, ainda não seria o suficiente. Porque ele ganha 60%, ela vai pra 90. Ele tem que tá buffado duas vezes pra pegar 120. Ele com 100% de speed, é... Ainda assim, ele não passa. Fica com 120, que tá bem abaixo da média. Bem abaixo mesmo. Então, o incênero ar é praticamente impossível de vocês utilizar. O curioso é que no game mesmo, por exemplo, na Smog, o incênero ar, ele é muito bom. A galera usa muito ele pra... É... Dar debuff quando entra, né? Diminuir mais um. Só que nesse game aqui não funciona tanto. Se você entra com o incênero ar e deixa o ar ser os mais... Menos um, ele se buffa, fica mais um e ainda te leva depois. Então, tipo, não funciona. Na... Nas batalhas da Smog, faz sentido. Nos outros games eu nunca vi funcionando. Não é só desse game, não. Eu já vi que é coisa de outros também. Nunca vi funcionando legal. Pessoal, finalizando aqui, tem o Scarbunny também. Eu nem tava lembrando dele pra falar a realidade de vocês. Mas como o Cinderace a gente só pega caixando, Eu não vou nem dar um exemplo dele. Porque é um pokémon muito inacessível pra gente. Mas tá aqui, ó. 176 de ataque. É... Defesa 105, 105. E... 129 de speed. Só uma observação, mas isso é uma teoria, tá? Eu não comprovei porque eu não me lembro de ter pegado o Infernape na Rumble. O Cinderace, normalmente, mesmo tendo essa speed lixosa dele aqui, 129, ele costuma bater primeiro do que todo mundo, né? Eu tô imaginando o quê? Porque ele é um pokémon que ganha um atributo na parte de speed muito elevado. E isso faz com que quanto mais ele upa, mais rápido ele fique. Normalmente é o que aparece na Rumble. Mas isso é algo curioso de se ver. Porque se vocês dêem uma olhada no Infernape, ó. Ele tem mais, ó. Quando ele vira a Mega, óbvio, né? Olha lá, 128. Enquanto o Scarbunny, ó. Pera aí, né? Esse aqui não, é aqui, ó. 128, né? Vamos ver quanto ele fica. Tá vendo? 129. Um a mais apenas. Esse aqui é quase o outro lá que eu mostrei. 630. Deixa eu ver ele. Acho que é no terceiro, né? Não, então vai ser no quarto. É isso mesmo. 654. 128. O que pega é que é só esse especial ataque mesmo. Agora a habilidade é boa. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Infelizmente eu não testei, né? Pra ver essas coisas. Então, por exemplo, tem que descobrir se... Ele é mais rápido. Por causa que o Cinderesse sempre fica. Apesar de mostrar a Speed ali. Quando ele ganha o level, ele vai ganhando muito mais Speed. Então, vai fazendo com que ele fique mais rapidinho. Mas realmente eu não saberia dizer pra vocês. Então, isso aí são todas as opções que eu falei. Que a gente tá em casa. O Charizard flop. Ah, tá gastando recursos. Não, na verdade não. É um investimento, né, galera? Se não der certo o Charizard, beleza. Bola pra frente. A gente faz isso aí que eu falei pra vocês. Então, todas essas opções pra gente tá escolhendo. Ok? Então é isso, galera. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo se você deixa eu ver. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau.